Música Acordamos, já estamos aqui tomando um cafezinho, ó Oi amor! Fruta, pão! Vocês não estão entendendo, deixa eu dar uma volta no condomínio Olha isso, esses dois carrinhos elétricos é pra poder andar, de tão grande que é A casa é tão grande, que você tem que andar com o Waze aqui dentro pra você não se perder Aí o condomínio tem aqueles carrinhos, tipo do Projac, sabe que você vai andando pra ir de um lugar pro outro Ai, quer fazer uma festa e não quer que saia o som, tem acústica Rafa, não quero fazer festa, quero jogar beach tênis, tem quadra Os Uber é tudo jet ski, tá? Porque dá pra você chegar aqui pelo mar, pela terra e pelo vento, que tem até onde pôs helicóptero Deus não dá asa pra cobra Porque se eu morasse numa casa dessa, eu já não saio morando lá em Fernandópolis e São Paulo Imagina se eu tivesse uma casa dessa, aí que o povo não ia ver minha cara na rua Olha essa sala Sabe por que que eu fico chocado aqui? Isso aqui é de enfeite, tá? Ninguém fica aqui Isso aqui é literalmente de enfeite, porque o povo fica tudo lá na outra casa Papagaio Eu amo que eu tô parecendo corretora de imóveis, né? Bom, aqui também tem esse espaço Que é amplo, tudo planejado Excelente pra você passar o final de semana com essa família E vocês não sabem, eu cheguei ontem bebinha Loiane on the table Ai, fui ver, meu chip não tinha sido clonado, gente Aí eu ligando lá, aí o povo, ai, a gente não consegue resolver Eu falei, pronto, o que que eu faço? Pra quem que eu vou reclamar, então? A Virginia é como sempre muito básica, né? Ela só montou um playground aqui Olha o tanto de brinquedo e o tamanho das quadras Papagaio Olha isso, os carrinhos, tudo elétrico Ainda tem o nome do povo, gente Porque assim, o povo aqui não dá pé, não Nós que tava andando, que nós é rato Mas olha aqui, tudo elétrico Você carrega teu próprio carrinho E vai dar um rolê pelo condomínio O que eu fiquei mais em choque é Eu tenho senha no meu chip Então toda vez que acaba a minha bateria com o meu celular reinicia Eu preciso colocar uma senha pro meu chip funcionar Só que a pessoa foi, ela conseguiu pegar o meu número Não sei como que ela fez pra burlar esse sistema de senha Porque sabe quando você coloca PIN no chip? Não sei o que a pessoa fez E é isso que eu fiquei em choque Com o WhatsApp, eu acho que eles não conseguiram acessar Porque eu tenho autenticação de dois fatores Só que no meu chip também, eu tinha senha Eu fiz aquele esquema que uma vez eu vi alguém falando Pra colocar em caso de tentarem clonar teu chip Não funcionou Agora vocês imaginam, eu cheguei mamadinha, bêbada Tendo que ligar lá na TIM E eu não sabia nem explicar direito Falei, papagaio Bom, vamos, miss amores Bora, bora, bora Vocês não são que tem um salão Não, detalhe, não só tem um salão Como tem todos os produtos Se a gente pode usar, eu não sei Eu quero lavar, quero hidratar Quero nutrir, quero calterizar Quero fazer progressiva Tem área de manicure Dentro da casa Gente, isso aqui é dentro da casa, tá? Tem produto, tem lavatório Papagaio Deus, a tua filha tá muito pronta pra viver isso aqui Pra viver uma casa lungarativa Eu atraio, por favor Eu já vou começar, né? Lógico Você acha que eu quero guerra com alguém? Não quero, Everton Não quero Gente, eu não sei pra ter essa vida Eu atraio, Deus Produtinho ali da vela Tem querastase Eu quero fazer tudo, tá? Cauterização, hidratação Amor, eu tirei Amor, tudo que eu tiver direito Vamos usar esse daqui que é bom Bora, bora Bom, vou encher agora essa máscara Que era pra ficar cinco minutos Hoje eu tô quase três horas com ela na cabeça Daqui a pouco tá dando efeito rebote O meio de hidratar vai ressecar Hoje eu nem venho, não vai Quem vai sou eu Nossa, olha a vista do meu quarto Tem um lago, tá? Gente, hoje eu vou entregar uma belezinha natural Só uma escova E um batidinho de creme Acabou, não vou entregar nada Chega Não tá sendo fácil Ser uma das mais bonitas da região de Mangaratiba Meu cabelo, a chuva tá lá em Fernandópolis Tá vendo que tá formando chuva? Ele já tá armando aqui Gente, o Nicolas não é a coisa mais linda? Não parece uma cesta de café da manhã? Sabe aquelas mesas de novela das oito? Ai, Deus Bom, gente A vã chegou Mas já tá zarpando também Dando linha na pipa E não pôde celular lá, né? Daqui a pouco eu volto aqui Vou colocar até pra carregar Opa, gaio Já voltei do Rio Já tô em São Paulo Já tô começando a arrumar minhas coisas Porque hoje tem ensaio da Anitta Já tô aqui escolhendo roupa Eu não sei por que eu faço esse rolo Porque no fim eu sempre vou com a merma Mas eu já comecei a separar roupa A mala ali A Nem Vem pendurada Já fiz minha gambiarra Que botei um lixo Com treca em cima e o espelho Que eu vou fazer uma pele Bem inspirada na Anitta Com os produtinhos da Maki Vem aí Hoje a Nem Vem Vai Não tem praga de puta hoje Que me deixa em casa O tempo tá fechado Tô nem vendo, amor Mas hoje a Nem Vem Vai Com chuva, sem chuva Com granizo na cabeça Opa, gaio Sabe quem tá aqui dentro, né, gente A Nem Vem Ó, cabelinho dela Tô mandando lá pra Bruno Sodré Pra ela fazer uma escova Pra deixar aqueles cabelos Sabe aqueles cabelinhos de puta fina? Eu acho que esse é um dos melhores lados De usar peruca Porque, ó O cabelo tá indo Ele vai voltar lavado Escovado Com o Livim pranchado E eu tô aqui em casa Ao tempo de eu me arrumar aqui A Nem Vem vai se embelezando pra lá Ah, eu não contei pra vocês Falando em Nem Vem Eu tive que pagar um resgate Pra pegar o Instagram da Nem Vem Cinco mil reais, tá? Pra vocês verem o bapho Pra resumir Eu precisava pegar o Instagram Porque a galera tava aplicando o golpe Achei esse cara Ele só conseguia pegar Se você pagasse Falei, papagaio A Nem Vem tá começando A ficar cara Aí eu fui Paguei pro cara O cara recuperou E o pessoal da team Me ajudou Consegui pegar Meu chip de volta Mas, gente Vocês vão estar entendendo Que final de semana, louco E eu tendo que fingir Que eu tava ótima Eu tava assim, ó E por dentro, pá Obrigado Cuida bem dela, hein Entrega lá em mãos Tchau, tchau Obrigado A Nem Vem tem serviço de escolta, tá? Diz a Nem Vem, né Chico Ela tá indo de motorista Lá pra casa da Bruna Sodré Papagaio Deixa eu te falar pra vocês uma coisa Eu vou fazer um vídeo Me maquiando hoje Que é um publi da Maki Vocês preferem Um tutorial falando Tipo, ai, tô passando isso Agora eu vou passar aquilo Ou vocês preferem Só que passa E bota uma música Fui pegando os recebidos Chegou meu creme da China Que eu vi um vídeo lá No Ticoteco Dizendo que Nossa, que esse creme Ressurgiu o cabelo da Cinza Eu quero passar E meu cabelo não ressurgir Pra ver se já não começa A falar mal Desde já da embalagem Ó O creme é esse aqui Se alguém aí de casa tiver Me fala já se é bom Que depois eu mostro pra vocês Que agora eu tô com pressa Que vão me arrumar Ó Diz que isso aqui é o bapho Esse creme aqui Viajou mais que eu Ele tava na China Aí ele passou uma temporada Em Curitiba Que eu queria entender O que ele ficou fazendo Lá em Curitiba Quase dois meses Aí depois chegou uma mensagem Que eu tinha que pagar O resgate do creme também Ó Eu deveria ter filmado Ele chegando Ele falou Pediram pra eu chegar com cuidado Tô carregando igual um bebezinho Aí ele tava segurando Igual um bebê Vou secar Vou lavar Isso que vai secar Deus te manda Eita, meus amor Gente, eu venci muito na vida Porque eu tô indo Pros ensaios da Anitta Junto com a MAC Inclusive lá no meu feed Vai sair essa maquiagem aqui Ensinei a dar esse truque Sabe dessa pele Dessa pele meio Photoshop Usando produtinhos da MAC O olho Tô usando a Connecting Color Que é perfeita Vários tons coringas Vários tons de marrom De quente a frio E ainda tem Cintilante Pra dar esse efeito De uma coisa mais carnaval Que a gente ama Acabei de chegar aqui Nos ensaios da Anitta Junto com a MAC Que me ajudou A fazer essa maquiagem Mara Só com produtinhos De longa duração Fixador mais 16 horas O batom que não sai Que é a prova de beijo Inclusive Tem passo a passo Lá no meu feed daqui a pouco E, gente Presentinho, tá? Cupom de vale-brinde Que eu vou deixar aqui também Beijo Olha que perfeita Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti